Você sonha em ingressar na área da beleza e não sabe nem por onde começar? A Escola dos Cílios traz a solução pra você, com o curso de alongamento de cílios que tem ajudado milhares de pessoas a sair do absoluto zero e se destacar em um dos mercados que mais cresce no Brasil e conquistar sua liberdade profissional de forma definitiva. Pensando nisso, preparamos um curso passo a passo que vai te ajudar a decolar. Curso completo, 100% online e em alta definição. Pra você aprender nos mínimos detalhes tudo o que precisa para se tornar uma profissional em alongamento de cílios. Mas pra quem é indicado o curso Escola dos Cílios? Pra você mesma, que é totalmente iniciante ou você que já sabe um pouco sobre o assunto e quer aprimorar seus conhecimentos e até mesmo abrir seu próprio negócio. Veja um pouco do que você vai aprender. Técnica volume brasileiro. Separação de camadas. Utilização das pinças. Técnica fio a fio. Volume híbrido. Como fazer a manutenção. Espessura e curvatura dos fios. E após terminar o curso, você vai baixar um lindo certificado direto da sua área de alunos, sem qualquer custo adicional. E não acabou! Preparamos pra você um bônus especial, mostrando os detalhes da técnica Lash Lifting, que ainda vamos te presentear com mais um certificado. Isso mesmo! São dois certificados. E muito mais! Ah, só mais uma coisa. Você pode fazer sua inscrição via boleto, cartão ou Pix. Lembrando que caso faça sua inscrição via cartão de crédito ou Pix, o seu acesso ao curso é liberado agora mesmo. Venha fazer parte você também da Escola dos Cílios. Clique no link ou botão em algum lugar dessa página e faça agora sua inscrição. Te esperamos no curso! Tchau!